O Corado do Pai É de novo, é de novo o carnaval Estou de braços dados com a folia A alegria é geral E vou sonhando com o meu dia a dia É de novo, é de novo o carnaval Estou de braços dados com a folia A alegria é geral E vou sonhando com o meu dia a dia Quem diria, o cometa já passou E teve gente que até hoje não notou Sei lá, sei lá se foi por ironia Que covardia A Deus apenas, sem tristeza até chorou Mistérios que confundem minha mente Estou presente Mas não posso acreditar Se tudo é moda, não me incomoda Eu só quero mais amar Se tudo é moda, não me incomoda Eu só quero mais amar Eu não devo nada a ninguém Me endividar não convém Não convém Será que pago ou não pago? E se não pago, me trago Tudo bem Não devo nada a ninguém Me endividar não convém Não convém Será que pago ou não pago? E se não pago, me trago Tudo bem Espero O amanhã mais belo Com um sorriso sincero Vou cantar com emoção Na vida Deus está sempre ao meu lado Eu não acolorado Explodindo o coração Na vida Deus está sempre ao meu lado Eu não acolorado Explodindo o coração É de novo, é de novo o carnaval Estou de braços dados com a folia A alegria é geral Fico sonhando com o meu dia a dia É de novo, é de novo o carnaval Estou de braços dados com a folia A alegria é geral Fico sonhando com o meu dia a dia Esse dia O cometa já passou E teve gente que até hoje não andou Sei lá Sei lá Se foi por ironia Fico batia Fico batia A teus daqueles que me espesa Até chão Mistérios Mistérios Que confundem Em minha mente Estou presente Para a nossa credibilidade Para a nossa credibilidade Tchau 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 Tchau